Bom dia! Hoje são 4 de julho de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Estou aqui com a revista Isto É, revista Isto É desta semana, dia 1º de julho de 2020. Ano, número, melhor dizendo, 2633, revista Isto É. Na página 20 desta revista, mais um erro de língua portuguesa. Na página 20, vamos aqui. Na página 20, mais um erro de língua portuguesa. E aqui está a matéria. Aqui está a matéria com o título Semana, escrita por Antônio Carlos Prado e Mariana Ferrari. E aqui, uma pequena notícia sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux. E aqui, o erro de língua portuguesa. Vou aproximar de você o texto. Veja aí. Veja aí o texto. Vamos lá. Está escrito assim. A escolha de Fux, na verdade, uma sucessão natural que obedece a ordem de ingresso na corte. Vou repetir. A escolha de Fux, na verdade, uma sucessão natural que obedece a ordem de ingresso na corte. O verbo obedecer é um verbo transitivo, indireto, sempre. Verbo transitivo, indireto. Ele pede um complemento com preposição. E a preposição exigida pelo verbo obedecer é a preposição A. Então, aí, obrigatoriamente, deveria haver crase. Antes de ordem aí, obedece a ordem com crase. Por quê? Porque seria a fusão da preposição A exigida pelo verbo obedecer e o artigo feminino A da palavra ordem. A ordem. Então, preposição A mais o artigo A. A mais A. Apenas um A com crase. Sinal aí grave, né? Certinho? Então, veja, obedece a ordem de ingresso na corte. Esse A aí deveria vir, obrigatoriamente, com crase. E não veio. Daí o erro de língua portuguesa. Aí na parte de regência. Fiz um quadro aqui, rapidamente, para você entender melhor. Veja aí o quadro. Vamos lá. Aí está o verbo obedecer, gente. Verbo transitivo indireto. Sempre pede um complemento com preposição. Daí o nome indireto. Então, o verbo transitivo indireto é aquele que pede um complemento com preposição. E esse verbo aí, obedecer, pede a preposição A. A preposição A. Então, aqui, vou dar quatro exemplos. Vou dar quatro exemplos. Peguemos aí o exemplo da revista já corrigido aí. A escolha de Fuchs. Na verdade, uma sucessão natural que obedece a ordem de ingresso na corte. Então, você vê aí o verbo obedecer. E olha aí, ó. A crase que eu coloquei. O correto é isso aí. Na revista, não há a crase. Daí o erro. Então, ó. Que obedece a ordem de ingresso na corte. Com crase. O correto. Outro exemplo. Os alunos obedecem ao professor. Veja aí. A preposição A aparece aí. Exigida pelo verbo obedecer. O certo é, os alunos obedecem ao professor. E o errado. Os alunos obedecem o professor. Está errado. Outro exemplo aí correto. Devemos obedecer as normas do colégio. Veja aí. Obedecer. Existe a preposição A. E ela se encontra aí com o artigo feminino plural AS. A preposição A exigida pelo verbo obedecer. Ela faz uma fusão com o A desse artigo aí feminino plural. A mais AS. AS com crase. O correto. Outro exemplo. Menino, obedeça a mim. Olha aí. Obedeça a quem? A mim. O verbo obedecer. Novamente. Exigindo a preposição A. Esse A aí é apenas a preposição exigida pelo verbo obedecer. Então, obedeça a. A quem? A mim. Então, esse A é uma preposição apenas. Não existe crase aí. Por quê? Porque para haver crase é preciso não só a preposição A, mas também o artigo A. O AS. Como a palavra mim, 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 mim não aceita artigo e principalmente o artigo A, então aí não pode haver crase. Repito, para que haja crase é preciso a preposição A e mais um artigo A feminino, singular ou plural. Min, mim, 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 não aceita artigo. Então, esse A é apenas a preposição exigida pelo verbo obedecer. Entendeu, gente? É simples, não é? Então, é isso. Diante do verbo obedecer, o complemento que vier depois dele, o complemento, será sempre com preposição. A preposição A. Quem obedece, obedece a alguém e não obedece alguém. O verbo obedecer. Muito obrigado.